Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando Que caindo, sem pleno, que eu boto de frente, boto de ladinho Que caindo, sem pleno, que eu boto de frente, boto de ladinho Que caindo, sem pleno, que eu boto de frente, boto de ladinho Que caindo, sem pleno, que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando Que caindo, sem pleno, que eu boto de frente, boto de ladinho Que caindo, sem pleno, que eu boto de ladinho Quem caí em mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau.